Gente, olha o chique, olha o chique. Esse é o meu estilinho para o Natal de hoje, para a festa dos amigos. Vamos que a gente já está muito atrasado. A gente está tipo 40 minutos atrasado. Chegamos uma hora atrasados e... A cara dele. Esqueci uma cara. Ela quer um alé no vídeo dela. Um alé. O máximo é o macarrão, em casa. Esqueceu a base da comida. Aí a gente vai comer legumes, tudo bem, não tem problema. O resto do povo está todo mundo comendo fondue de queijo. Olha só, quanta gente. Mesa das kids. Das kids da Elka. As outras duas mesas, todo mundo comendo fondue e a gente olhando. Olha que bonitinho a ideia de enfeite dela, gente. Que ela pôs na mesa. Guardanapo dobradinho e um chocolatinho. Que nem uma árvore de Natal. Se tivesse tido macarrão, teria sido o melhor patai que eu fiz até hoje. Hoje está ótimo. Porque ficou bom. Gente, todo mundo olha aqui. Essa pessoa está fazendo uma dieta. A pessoa que eu peguei foi eu de novo. E eu não pôs na mesa. Eu não pôs na mesa. É uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. Que legal. Que legal. Que legal. É muito especial. É doeu. É doeu. O que? Eu tava lá no dia que essa pessoa nasceu. Oh, é doeu. É doeu. Olha, olha. É doeu. É doeu. É doeu. Eu tô fora. Foi eu. É doeu. É doeu. É doeu. É doeu. Não, 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 não. a segunda está fazendo filminha segura com as duas mãos Está segurando, forçado, né? Já, já! Está bem, Isabelle! Está bem! Isabelle! Oi! Tudo bem? Olha o seu cachinho! O pessoal já se conhece também! Você já está no canal! Já está no canal! Né? Fala oi, pessoal! Falou sua filhada da Tia Carol! É... Como fala isso em francês? Sabe? C'est la famille! C'est la famille? É verdade, você é minha família! A futura blogueira da família! A Isabelle vai ser blogueira também! Tchau! 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 Ai, gente! Que noite muito gostosa, sério! Foi muito, muito especial! Vocês viram só a parte da festa, né? Da bagunça! Mas no finalzinho a gente teve um tempo tão bom com os nossos amigos, assim, conversando, dizendo o que que cada um... Como foi o ano, né? Para cada um e tal, fazendo uma retrospectiva, assim. E esse ano foi muito, muito intenso, muito especial para o nosso grupo. Em particular, para todo mundo e... Ai, foi muito gostoso! Para a nossa... Tá com a família, assim, de novo. E é isso por hoje, gente! Amanhã é a comemoração de Natal mesmo, a ceia de Natal aqui. Com essa família de amigos que a gente vai conhecer amanhã também, na verdade. Mas agora a gente vai dormir e descansar, porque amanhã tem mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom dia, gente! Hoje é dia 24! Feliz Natal! A gente acabou de tomar café, comer nossas panquequinhas, que vocês viram. e agora a gente vai fazer o nosso momento aqui, família, abrindo os presentinhos, conversando, orando. Porque de noite a gente vai ter visita, então a gente resolveu fazer essa parte dos presentes agora. E... E depois começa a correria para cozinhar de novo. Eu não preciso de presente! Eu só quero você! Esse é um presente da colega de trabalho do Dani, não é nem nosso! É! Eu tenho encontrado o árvore perfeito e acertado nas noites Os nossos convidados estão quase chegando. Eu acho que o Dani foi lá buscar eles. Olha que bonitinho que o Dani arrumou a mesa! O Ponguito, meu eterno companheiro aqui, né? Do meu lado sempre! Enquanto eu cozinho, enquanto eu faço tudo, tá sempre ali! E eu só tô terminando agora de fazer algumas coisinhas, o molho... Mas eu tô bem feliz! Eu tô super feliz porque o dia de hoje, assim, passou muito rápido! Foi super gostoso! O Dani e eu conseguimos aproveitar um pouquinho de manhã, só nós dois, com o Pongo também, como vocês viram. O Pongo até entrou na nossa cama hoje! Ele não pode nem entrar no nosso quarto, geralmente, mas hoje... Ó, vou aproveitar para mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente gosta de fazer aqui em casa. A gente pode fazer aqui água com gás em casa mesmo, né? Mas você pode também comprar a água normal no mercado com gás. Aí a gente gosta de cortar limão siciliano ou limão normal, fazer fatias assim, e colocar dentro da água. E hoje eu coloquei também umas folhinhas, uns cabinhos de menta. Não precisa pôr açúcar, a gente toma assim mesmo daí a água fica um pouquinho levemente saborizada, se isso é uma palavra, e fica uma delícia! Outra coisa que eu estou fazendo aqui também é o molho da salada. A gente faz o nosso em casa mesmo. Então eu coloco temperinhos, ervinhas assim, que aqui tem especial para salada, mas você pode fazer a sua combinação, o que você quiser. Coloca essas ervinhas no pote, aí coloco em cima vinagre, um vinagre de maçã ou seja lá o que for. Coloca óleo de oliva e uma colherzinha de mostarda, que é para o óleo de oliva conseguir misturar com o vinagre. Aí eu ponho um pouquinho de sal também, mexo tudo e fica ó, uma delícia! Molho italiano! Muito bom! Aqui está a nossa saladinha, aqui está o risoto e os meus rocamboles de lentilha e quinoa estão quase prontos. Agora eu só vou colocar um molinho por cima, depois a gente vai comer sorvete e eu vou fazer um... agora é gostoso para colocar por cima do sorvete como calda. Minha senhora é lenta. Falei! 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 oi 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 pongo quer dar oi também Oi, pombo. Ele quer a comida que está em cima da mesa. Gente, hoje é dia 26 já. Nós passamos um dia muito gostoso ontem com os primos aqui em casa. Foi tão, 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 tão bom. E hoje a gente ficou praticamente o dia inteiro assim... editando. Assim. Não, a gente ficou, dormiu até tarde, ficou na cama um tempão. Mas aí a gente aproveitou para editar e também fazer outras coisas na casa que precisavam fazer nos últimos dias. Fazer uma ajeitada. Mas é isso, nosso Natal foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito gostoso mesmo. Ah, ontem eu fiz um cheesecake vegano e sem glúten. Olha só que delícia. Ficou muito bom. Hummm... Olha isso. E... É isso? É isso. A gente queria aproveitar para passar aqui também dar tchau e esperamos que vocês tenham tido um dia de Natal muito gostoso. Que vocês puderam aproveitar com a família de vocês. Contem para a gente como que foi o Natal de vocês também. E a gente ora para que vocês possam ter tido um Natal muito especial. Lembrando de que é uma representação, é uma data onde a gente lembra do amor de Deus nas nossas vidas. E a gente espera que vocês possam ter sentido isso de uma maneira profunda. Uhum. Um beijão, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto